Livro Linha do Pó, do Máximo Canevati, capítulo 3, Funeral Bororo, Camalote. Depois da primeira viagem à aldeia, os próprios bororos me convidam a participar do funeral. A questão do tempo se torna fundamental, porque a possibilidade de continuar as minhas pesquisas no Brasil depende dos convites de instituições universitárias locais mais do que das italianas. Um belo paradoxo. A diretora do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo me convidou para apresentar um seminário sobre o fetichismo partindo de Hoffman, O Homem de Areia, depois Freud, O Estranho, Belmer, As Bonecas, Batalhe, Os Olhos, até artistas e comerciais fetiches contemporâneos. E a complicação nasce por causa do tempo simbólico de decomposição da carne da morta em relação ao tempo cíclico da lua e ao tempo linear dos meus compromissos. Para o desenvolvimento do rito, é importante esperar a lua cheia, que significa dia 19 de agosto, justamente o último dia do meu curso no MAC. Devo me movimentar imediatamente, então mando uma mensagem para a diretora do museu pedindo para terminar o curso um dia antes. Depois reúno o grupo de pesquisa na casa da Ivone, que, como já disse, desenvolveu sua tese de doutorado entre os bororos com sensibilidade empática e presença constante, mas sem aplicar o método etnográfico. Ela está trabalhando na construção de um museu salesiano em Campo Grande, e, por isso, é mais decisiva para ela a relação influente dos missionários, tanto econômica quanto ideológica, do que antropológica e cultural. E o motivo pelo qual os salesianos preferem esta subordinação à pesquisa museográfica, me parece, ingenuamente, um pouco estranha. Ao encontro, infelizmente, faltam Paulinho e Kleber, os dois bororos que participam da pesquisa para dar o sentido da diferença baseada em alto e hétero representação. Além de a Ivone, estão presentes Sato e Eliane. O primeiro é um jovem fotógrafo que quer estudar antropologia. A segunda é uma estudante que colabora na construção do museu etnográfico. O grupo parece coeso e motivado. Decide-se usar o tempo disponível para definir o projeto de pesquisa e para eu apresentar algumas teorias antropológicas sobre a metodologia a serem aplicadas em campo. Todos demonstram compreender a importância da autorrepresentação e o fato de que será Paulinho a filmar o funeral e editar o vídeo, em estreita relação com a assistência técnica de Sato, que fará as fotos e coordenará provisoriamente os alojamentos. Eliane terá a tarefa de acompanhar a história de vida de Maria do Rosário Uibo, uma mulher afro-brasileira casada com um filho bororo, coisa raríssima nas culturas indígenas. Tem três filhos, Rodrigo, um tanto enriquieto pela normalidade da aldeia, uma menina que recusa a sua identidade boroura e uma terceira recém-nascida. O interesse deste caso não consiste só na sua atipicidade, mas porque envolve problemas que poderiam se tornar cada vez mais numerosos entre os borouros, e não só, a relação sexual e parental com pessoas diferentes deles e com esta mutação cultural incida na construção da identidade. A Ivone, que já participou de numerosos funerais, desenvolve o papel de mediação interna da aldeia e procurará ler este funeral específico à luz das novas aquisições metodológicas. E eu coordenarei a pesquisa e participarei no processo, tentando fotografar toda vez que reputar possível, sem invadir a intimidade que envolve o funeral. Além da Canon, tenho o meu block notes e um caderno de desenhos. É decisivo não só entender o ponto de vista nativo, como que sejam os próprios borouros envolvidos a exprimi-lo em tensão dialógica com cada um de nós. A pesquisa será então polifônica, multiplicando pontos de vista, linguagens e representações. Esta definição de tarefas e papéis resistirá pouco. Já antes do início da pesquisa, para depois acentuar-se no curso do seu desenvolvimento, emergirá um envolvimento processual da minha subjetividade como parte fundamental da experiência etnográfica. O cruzamento de dialógica e polifonia interna e externa favorecerá a abertura de parte de mim, dos meus outros mim, recém entreabertos. E justamente esta sutil linha rugosa entre a grande cidade de São Paulo e a pequena aldeia de Garças, construí o desafio de uma interconectividade entre trocas culturais sincréticas, envolvimentos pessoais e atenção com cada mínimo detalhe do funeral. Polifonias e dialógicas internas entre os meus eus são afins ou estão em tensão com as externas entre São Paulo e Garças. Paixão, sentimento, emoções, métodos e fieldwork se conectam de modo estranho e estranhamente. Sinto este pulsar entre a condição extrema do funeral e a igualmente extrema de uma mudança radical da minha vida. Um amor no funeral. Este funeral se apresenta extraordinário. A morta, na verdade, é a mulher de José Carlos, o mestre dos cantos, uma pessoa austeira e rigorosa, já encontrada na minha primeira viagem, que tinha sido hostil comigo, não só pelos seus pedidos econômicos, como pelo seu fechamento muito desconfiado em relação a um branco, imaginando pelas tantas vezes que na sua vida deve ter acontecido de ter sido usado. José Carlos, talvez o último grande mestre dos cantos em Meruri, sabe que, em todo caso, o branco tirará proveito pela sua presença na aldeia e, em consequência, pede com antecipação os seus interesses. Discutimos longamente com a Ivone sobre esta relação e o modo de contê-la. A sua proposta é precisa e chega com muita timidez e circunspecção após diversos dias, para não ser mal entendida por mim. Devo presentear uma vaca à aldeia. O dom será interpretado como um modo de equilibrar a minha presença sob o signo da reciprocidade, em particular por José Carlos. A minha imagem, entrando na aldeia, seguido por uma vaca, provoca em mim um sentimento de alegre e hilaridade, quase teatral, mas naturalmente aceito. Penso também que a soma para comprar vaca é infinitésima em relação à importância do evento do qual poderei participar de direito, nas condições sempre tão precárias dos bororos, aos quais não posso parecer indiferente. Afirmadas e aceitas as propostas metodológicas, a divisão de tarefas e o meu dom, o grupo decide esperar o dia 19, percorrendo a grande região do Pantanal, um dos maiores e mais belos parques ecológicos do mundo, com os animais vivendo num habitat ainda em grande parte intacto, mesmo que muito frequentado por turistas. Sato dirige a Land Rover, que nos levará também entre os bororos. É um condutor incansável com tudo o que lhe cabe, uma potência vital sempre em movimento e sorridente. Não posso contar agora esta viagem, quero só lembrar um encontro que me levou a uma reflexão significativa também para a pesquisa e para ter uma espécie de símbolo concretíssimo da identidade com que eu a entendo e como, em minha opinião, pode ser vivida nessas culturas globais locais, em rápida e compulsiva mudança. Atravessamos uma estrada de terra que, por causa da estação seca, permite ver uma quantidade de animais livres, belíssimos cervos, coloridíssimas araras, alguns torriosos de longas asas coloridas, símbolo do Pantanal e do Mato Grosso do Sul, que toda hora nos faziam gritar de alegria pela sua calma beleza. E depois árvores de toda forma e cor, mesmo que a primavera esteja apenas no começo. Chegamos noite alta ao rio Paraguai. Do outro lado está Corumbá, uma cidade na fronteira com a Bolívia, que teve uma função decisiva durante a conquista. O rio é muito largo e não há pontes, por isso atravessamos em silêncio numa balsa. Na manhã seguinte encontramos Ângela, uma mulher boliviana que tem uma loja no mercado popular e com a qual, tendo me contado que os filhos vivem em Tijuanaco, antiga sede de uma sociedade pré-incaica, onde eu tinha estado alguns anos antes, começo a conversar amigavelmente, fingindo ter conhecido ela e os filhos da sua terra de origem. Fingimento vantajoso para ela, que terá a lojinha quase esvaziada e para mim que poderia fotografar jogando com as minhas virtudes de viajante. Foto da Ângela na loja de Corumbá. Para o almoço, paramos num lugar muito popular com as mesas de frente para o rio. Comemos pratos deliciosos, enquanto o rio se oferecia transparente na sua beleza desordenada, numa grande curva na qual o rio se alargava e onde as águas próximas à margem pareciam se transformar numa espécie de pradaria, aquosa, cheia de tufos de grama. Olhando melhor, aquelas plantas aquáticas pareciam em parte grudadas à margem e outros pequenos tufos viajavam flutuando, levados pela corrente. Fiquei curioso e Sato começou a rir do seu modo infantil e rumoroso, dizendo que eu não poderia deixar de ver aquelas plantas porque me daria prazer. Perguntei por quê e ele, sempre rindo e sem me responder diretamente, lançou uma alusão a alguns conceitos que eu tinha apresentado numa aula na universidade. Levantou da mesa, caminhando rapidamente para a margem que descia justamente em direção a uma pequena ponte sobre o rio para largar-se mais embaixo em uma plataforma panorâmica sobre a água. Consegui e, escorregando com precaução a plataforma onde as pilastras de madeira se enfiavam no chão, vi que levantavam alguns exemplares daquelas plantas para me mostrar. Aproximou-se e me deu um arbusto gotejando água e comecei confusamente a entender o que pretendia. Isto é um camalote, disse. No Rio Paraguai e a foto do camalote, a planta. Isso é o máximo. Observei-o atentamente e vi que as raízes estavam intactas, longas e alongadas em folhas verdes e espessas. Sato riu e, afundando uma mão na água, retirou uma outra planta e me deu. Tinha estudado veterinário e agricultura. Assim me explicou que o camalote tinha raízes que viajavam, não se fixavam na terra. Finalmente compreendi o sentido da metáfora viva que tinha entre as mãos. São roots que viajam nas suas roots. Na aula, de fato, tinha dito que uma parte da antropologia contemporânea estava desenvolvendo uma metodologia que não se baseava mais, como no passado, em descobrir as raízes. Roots em inglês para sublinhar o jogo de palavras para estudá-las e defendê-las, quanto em focalizar os rotas, roots, justamente, que atestavam a processualidade das identidades, culturas e subjetividades contemporâneas. Finalmente, tinha na mão um extraordinário exemplo de como a identidade poderia ser representada num contexto geral como latino-americano e, em particular, brasileiro, onde muitas vezes ouvi o lamento de uma nação sem raízes e, portanto, sem história e identidade. Em geral, essas lamentações são apresentadas por intelectuais, aos quais sempre respondi que a maravilha e uma das riquezas mais extraordinárias do Brasil está justamente nas suas diferenças, que fazem dele um país onde as pessoas, como as plantas, podem ter identidades itinerantes e não fixas, plurais e não singulares, híbridas e não puras. Finalmente, tinha nas mãos este gotejante camelote, feito de raízes viajantes e muito mais apto do que o rizoma para indicar o sentido de uma alteridade cultural, identitária e individual, uma alteridade não fixa nem fixada, camelote e chórnia cracipes não quero contrapor o camalote ao rizoma mas esta pradaria flutuante feita de plantas raízes para subjetividades móveis que se agrupam e se dividem de acordo com os fluxos das correntes ao longo do rio Paraguai exprime um projeto paradigmático bem diferente do rizoma que permanece fixo num único determinado lugar enquanto as suas raízes são pequenas a paisagem sul-americana neste frágil limite entre Brasil e Bolívia não cabe no gênero fantástico latino-americano para mim bastante estereotipado que teve tanto sucesso em anos passados este rio me parece exprimeir a versão aquática das veias abertas de um continente que ao invés de somente sanguidor pode fazer escorrer também imagens de felicidade possível uma felicidade escorregadia arbusto de água corrente camalote ser vivo úmido acariciável eu os pego também tirando da água estes arbustos móveis os acariciam caros camalotes nas tradições indígenas não apenas brasileiras os xamãs curam as doenças dos corpos e da natureza conforme complexos procedimentos alguns dos quais afundam numa antiquíssima sabedoria curativos de muitas plantas difundidas no território do país entre os carros por exemplo fervem-se as plantas para que deixem sair um suco que é chamado carron um suco essência que se pode muito grosseiramente traduzir como espírito da planta ou então ao invés de encerrar as complexas possibilidades tradutórias num único termo carregado de imagens e significados por carron é possível representar um cacho de conceitos correntes com imagem alma espírito duplo sombra fotografia um leque conceitual que insere até os resultados das imagens produzidas pela tecnologia além de outros perturbadores como sombra ou inquietante como duplo durante a terapia o xamã se assimila ao espírito duplo sombra imagem de uma determinada planta da qual extraiu o suco carron identificado como próprio para aquela doença específica frequentemente o ritual é ligado ao movimento talvez a essência da medicina indígena seja baseada justamente nisso o movimento o carron circula no sangue porque é movimento e quando se dorme sai pela boca e viaja como um sonho quando viaja muito corre o risco de não voltar mais e por isso se morre quando um corpo dorme muito fica imóvel demais e tende para a morte por isso o corpo deve mover-se como o sangue e por isso há muitas corridas rituais que mesmo extenuantes favorecem a corrida em suma correr todos os dias favorecem a vitalidade mais do que a saúde no sentido de maiores cuidados com a saúde também por isso se deve dançar porque a dança é movimento a dança que movimenta é cosmológica a dança é vida que conecta até as sementes das maracas tem esse poder simbólico de interconexão cósmica elas dançam no porongo que as contém são ouvidas pela mão aliás por todo o corpo do musicista cantor dançante as sementes das maracas são plantas que tem esta função terapêutica são escolhidas com cuidado e a sua qualidade e quantidade deve ser experimentada diversas vezes antes que se consiga obter um som certo um som movimentado e cosmológico que transfigura corpos mentes ocorre-me pensar se nunca foi tirado ocorre-me pensar se nunca foi tirado o carrom do camalote um carrom movimentado e que escorre flutuante seria o suco de uma identidade de raízes desenraizadas mas localizadas e vivas uma identidade justamente movimentada e corrente carrom do camalote para identidades correntes culturas movimentadas individualidades porosas o estupor do camalote carrom do camalote se acolre-me pensar se acolre-me pensar da e porto-me pensar como o se acolre-me pensar ou se acolre-me pensar ou